Oi galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com mais um vídeo, hoje galera vamos ver aqui Mr. Meat, o trailer do Mr. Meat 2 né galera Gosta desse tipo de vídeo, deixa o like e se inscreve no canal E vamos lá já ver o trailer aqui, tava num papelzinho perto de um jipe ali E aquela ali eu acho que é a escola da Rebeca né Quem não sabe quem é Rebeca, é a filha do Mr. Meat Ó Essas três meninas É a Rebeca galera, só que ela tá mais jovem E esse daí é o nome da escola Eu acho que é a escola Ah não, ela foi na prisão visitar o Mr. Meat eu acho né Na prisão Eu acho que é isso O que que é isso? O que que é esse cara? Dr. White, você é um... Dr. White Ah, esse daqui é o cientista né, do Mr. Meat E tá com o óculos igualzinho O que que é isso cara? O que é isso cara? Oh, obrigado É meu prazer Olha, isso é Amélia Eu vou ir e dizer oi O que que é esse cara? Será que é o Mr. Meat? Olha o Mr. Meat ali Ele vai ser torturado Que isso Que coisa mais estranha Olha Olha oi da Rebeca Ele se soltou? Ou é impressão minha? Olha oi da cara do Mr. Meat, véi Meu Deus do céu Que medo Acabou né Nós vimos ali que a Rebeca foi visitar o pai dela na prisão Aquele ali Aquele ali ó Cadê o cara? Esse daqui ó Esse daqui é o cientista Daqui é o Mr. Meat Só que um pouco mais assustador né Ele soltou ali Iam dar choque nele Mas na verdade ele soltou Ele lançou o vídeo Então espero que vocês tenham gostado aí no trailer Mas eu acho que lançaram já O Mr. Meat 2 Vou dar uma cumprida na prisão Olha, já estou pesquisando o Keplerians aqui Escrevi errado Olha Já lançaram o Mr. Meat 2 Ah não, eu tenho que fazer pré-registro ainda Lançou, mas vai lançar né Se falta agora lançar o Ice Cream 7 né Aí vai ser bom Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado né E até o próximo vídeo E tchau